Ueba! Uhul! Estamos ao vivo? Sim! Estamos ao vivo! Oi, gente! Vou compartilhar aqui na minha página pra quem entrar por lá poder ver a gente aqui na página do Chef Time. Calma que a internet tá carregando. Pronto. Ao vivo. Agora... O pessoal tá entrando? Temos gente? Temos bastante gente. Vamos lá! A gente convocou. Pronto! Já está compartilhado na página. Podemos começar... Ai, amor, eu fiquei com saudades. Foi uma semana sem ao vivo. Parece que, assim, passou um tempão. Carnaval passou. E chega de blocos, né? A gente se aprovou nos bloquinhos. Aproveitamos muito. E agora o ano começa. E agora o ano começa. E terça-feira, oito e meia, ao vivo aqui pra vocês na página do Chef Time. Uhul! Gente, tem muitas coisas legais que a gente vai fazer agora nesse início de ano, pós-carnaval. E hoje a receita é bem gostosa. a gente vai fazer um espaguete ao vongoli pomodori. Uhul! Que toque! Espaguete ale vongoli. Italiano! Yes! Gente, eu amo espaguete ao vongoli. Quando... Ale! Ale vongoli? Quando o pessoal do Chef Time me estudia as receitas, logo eu escolhi essa receita pra fazer. e... Enfim, o vongoli é fácil de encontrar, é só... Tem congelado no mercado e... Enfim, poucos ingredientes. Mas se você quiser ter menos trabalho, Chef Time! Sempre! Tudo porcionado direitinho. Eu vou... Me apresentar. Eu sou a Paula Beleza, pra quem não me conhece. Fui convidada pelo Chef Time pra ser uma das chefes embaixadoras e apresentar os lives todas as semanas para vocês. Quem já me conhece, um beijo! Que bom que vocês estão aí assistindo a gente. E quem quiser saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, paula__beleza, o beleza com dois L's. Lá tem sobre meus cursos, e várias outras coisas legais que eu faço. Hoje tem uma galera vendo, mandando oi, manda um... Oi, geral! E, gente, aqui comigo, Daniel, meu marido, filmando e tirando todas as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, pode mandar aí nos comentários que o Daniel lê e aí a gente vai conversando durante a live. Tá bom? No meu roteiro, hoje, espaguete ao vôlei, muito fácil. E... Chef Time. Mas posso falar ao vôlei? Tudo bem. Chef Time. Gente, pra quem não conhece Chef Time, é essa comodidade para cozinhar em casa. Então, você não precisa se preocupar aí no supermercado, você recebe as caixas do Chef Time em casa, com a receita, com a porção exata. Hoje a gente tem a porção pra quatro pessoas, pra duas pessoas. E aí, é só cozinhar. Calma. Aí vem todos os ingredientes porcionados com o modo de preparo, receita, tudo o que você vai precisar, mais o modo de preparo passo a passo pra você fazer em casa. É uma assinatura, então você assina e recebe a caixa semanalmente em casa. Por exemplo, espaguete maravilhoso. Espaguete? Espaguete, vongole, pimenta, tomate, manjericão. Tudo bonitinho. Yes! Aí, o Chef Time é muito legal, né? Então, em todas as lives, eles sorteiam uma caixa maravilhosa dessa pra você experimentar em casa. só que a gente assorteou três vezes, né? É, hoje vai ter sorteio também. E aí, quem quiser se inscrever no sorteio, a Ju ou o Marcão, acho que a Ju que tá, a Ju vai colocar o link do sorteio. Clica no link, se cadastra e volta pra cá. Se você não conseguir se cadastrar, é porque você já está cadastrado. E uma vez cadastrado, você concorre a todos os sorteios do Chef Time, o que é maravilhoso. E outra coisa, ah, não quer esperar o sorteio, mas quer experimentar Chef Time, é só fazer o seu pedido no site e colocar lá voucher de desconto pedido ao vivo. Quem, você vai receber 30% de desconto na sua primeira caixa. Maravilhoso também. Boa. A Ju já colocou o link aqui do sorteio e daqui a pouco ela coloca o do... pra pedir, né? Tá bom. E aí, quem quiser fazer a receita em casa também, no link da descrição do vídeo aqui em cima, tem a receita, direciona pro site do Chef Time e aí tem a receita que a gente vai fazer hoje completa com passo a passo ingredientes e tudo. Tá bom? Tá bom. Podemos começar? Podemos começar. Então, ó, tem recado 1, live voucher. Podemos começar. Ah, eu adoro esse roteiro. que aí eu não esqueço de, tipo, passar uma dica pra vocês. Gente, muito simples. Ligou a panela? O que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar o nosso macarrão e fazer o molho ao vôlei. Eu vou ferver a água, colocar um pouco de sal e colocar o macarrão pra cozinhar. aí eu vou levar pra... É... Peraí. Aí eu vou levar pra cozinhar o macarrão lá no fogão da cozinha e aí, enquanto ele cozinha lá, eu volto pra cá pra fazer o molho ao vôlei. Tá bom? Tá bom. Então, ferveu. Gente, cozinhar macarrão, eu acredito que todo mundo sabe, mas vamos ferver a água. A gente coloca uma pitada de sal, uma boa pitada. e vamos colocar a nossa massa pra cozinhar. Água fervida? Água fervida. Deixa ela aguardar bem fervor. Deixa eu esquecer de pegar todas as colheres. Pronto. Olha, aí quando o espaguete é maior que a sua panela, você vai esperando ele ficar molinho e vai girando e encaixando todo ele. Sem problema. Ó, tá vendo? Já deu uma boa encaixada. Isso. aí com o pegador de massa só colocar. Fazia tempo que a gente não fazia massa no ao vivo, não? Fazia bastante. aqui eu aposto que não tem nenhuma dúvida, né? E aí a gente vai deixar cozinhar. Peço que você entre aqui no link e coloque de onde você é pra cadastrar e pra concorrer ao sorteio e ter acesso ao kit também. Pronto. ferveu eu vou levar lá, tá bom? Vai ser meio tempo da gente preparar o molho, tá? Ok. Perdão, moleque. Vem. Pronto. Aí agora pro nosso molho numa panela a gente vai colocar vamos aquecer e vamos colocar azeite. O vômbulo ele já vem assim, é isso? Ah, eu não falei dos ingredientes, né? Do molho. Pro molho a gente vai precisar de alho, você pode usar o picado, eu e o Daniel a gente não gosta muito de alho então a gente vai colocar ele inteiro. A gente gosta só de um de um aroma bem levinho. Aqui no pimenta dedo de moça eu piquei ela e tirei toda a semente. Se vocês quiserem que a massa fique mais picante pode deixar uma semente em outra porque é a semente que dá o ardor, né? Então pode colocar uma semente em outra. Aqui eu tirei todas e eu quero mais o sabor. então a gente vai colocar só ela picadinha. Aí o vongoli ele tem aquela conchinha pequenininha. Quando ele tá na conchinha é porque ele tá vivo. Então precisa dar uma ferventada a conchinha vai abrir e você retira o vongoli de dentro. Se não você pode já comprar ele tipo fora da conchinha que é como o Chef Time envia que é muito mais prático. Então ele vem todo limpinho assim e aí a gente vai usar no molho. tá bom? E aí além do vongoli a gente vai colocar o tomate eu vou picar e manjericão. Tá bom? Então enquanto o vongoli eu vou deixar ele refogar bem e aí enquanto ele refoga eu vou picando os tomates. Então aqueci bem minha frigideira vou colocar um fio de azeite e vamos colocar o alho para dourar aqui inteiro mesmo depois a gente tira e eu vou pôr um vongoli eu vou deixar a água do vongoli um pouquinho de água dele aqui junto porque eu quero que ela reduza e faça tipo e intensifique o sabor tá bom? Então enquanto a massa cozinha eu corto os tomates a gente vai deixar o vongoli refogando aqui tá? Os tomates O tomate eu vou tirar a parte do olhinho assim e aí vamos cortar em tirinhas quem quiser pode tirar o miolo eu vou deixar com semente porque eu quero que faça mais molinho tá? Quero que fique bem bem molhadinho o meu a minha massa então eu vou deixar os miolos o miolo do tomate se não pode tirar e só colocar a polpa dele tá? Fazia tempo também que eu não cortava no ao vivo o chat tá e manda tudo cortado É, a Maria Lúcia botou faca bem amulada É, pra cortar a pele do tomate assim né, Maria Lúcia você percebeu bem ó e aí o outro tudo bem ó tá vendo que ele solta bastante água vamos deixar essa água reduzir, tá bom gente? isso é normal hum cheiro muito bom muito bom vai cortando o tomatinho enquanto isso um vôndola ali e a massa como é que tá lá? a massa aí vou dar uma olhadinha rapidinho a massa é normal né? a massa é normal eu acho que 8 minutos deixa eu ver aqui na receita eu super cozinho massa pelo tempo do do 8 minutos pelo tempo da embalagem pode super confiar gente que dá certo e vamos deixar ela al dente quem gosta ela mais molinha cozinha um pouco mais olha Silmara que bom que você voltou oi Silmara a Silmara tinha saído? ela falou que não tava conseguindo acessar faz um tempo agora acessou ó que bom pronto pronto já pegou gostinho ó tá ficando bonito né? aí agora podemos colocar mostra aqui eu queria secar um pouquinho mais essa água aí a gente coloca a pimenta e o tomate tá bonito né? tá reduzindo gente vocês não imaginam o cheiro que tá não tá reduzindo as panelas Maria Lúcia aqui não tá acho que como falou que o vídeo tá falhando acho que qualquer coisa a fazer a internet né? a fazer a internet qualquer coisa tá chovendo aí Maria Lúcia? porque aqui choveu um pouco né? tá de Maringá ah que às vezes é por causa da chuva pessoas conhecidas? se Lucena se Navarro oiê o Paulo o Sovioli quem? o Paulo oi Paulo estamos com saudades de você também tem uma galera nova aí não tem mais ao vivo com cerveja né amor? depois que o Paulo voltou o Diego por aí vai tem uma galera cadê o Geraldo? o Geraldo só assiste depois agora mas assiste né? e a Margarete? também tá por aí a Lília falou que tá ok o vídeo é isso aí vamos a Maria Helena Andrade vamos que vamos boa gente oi Maria Helena deu uma reduzida não? ó reduziu tá vendo? vamos dar mais uma pitadinha aqui e aí agora a gente pode colocar pimenta dedo de moça fala Vinicius oi Vinicius oi Júlio sejam bem-vindos ao ao vivo esperamos ver vocês todas as terças aqui com a gente ó e aí vem muito tomate fala Rita Rita Savino? não a Rita Pigentini oi Rita a Maria Tempestini também oi Maria não a mãe da Ana Tempestini oi Maria José oi tia tudo bem a Cassiê de Bisco também tá por aí sal pimenta do reino e aí gente eu vou colocar mais azeite esse é por minha conta se eu te falar que o molho tá pronto você acredita? é isso que é bom eu acho é prático é fácil receita em 15 minutos mega fácil só você investir nos ingredientes e fazer uma coisa diferente né? pode pedir chef time pedido ao vivo 30% de desconto que vale a pena Vinicius isso é vongoli certo? vongoli certo e na caixa do chef time já vem porcionado dessa maneira é só colocar na panela pra duas pra quatro pessoas seis pra quantas pessoas você quiser cozinhar posso trazer nossa massa? pode peraí que eu vou cozinhar gente amor dá uma explicada melhor não vongoli se você comprou sem a concha como é que vem com a concha pergunto e qual o sabor a Eliane tá perguntando se é meio parecido com camarão vamos lá o vongoli o que que ele é? ele é uma conchinha pequenininha ele é muito parecido com aquela conchinha que a gente encontra na beira da praia então é uma conchinha bem pequenininha meio amarelada com umas ranha rajaduras umas com uma coloração meio cinza essa conchinha bem pequenininha tem um vongoli o vongoli é tipo um negocinho desse assim tá vendo? o vongoli vende na conchinha ele vivo você vai achar nos grandes mercados e tal aí você se você comprar a conchinha você vai pegar essa concha lavar bem pra tirar toda a areia dela e vai colocar numa panela tipo vai pegar uma panela vai esquentar bem colocar um fio de azeite e colocar todas as conchinhas fechadinhas lá e tampar deixar uns 15 minutos e aí eles vão abrir quando abre é porque cozinhou e o vongoli de dentro morreu e aí a gente já pode comer aí você vai limpar um por um e ele vai ficar assim que nem tá esse daqui o Chef Time já na caixa deles fornece o vongoli já limpo o que é muito prático porque imagina você abrir uma conchinha por cada um desses daqui no mercado também você encontra ele já limpo o que é muito mais prático também normalmente normalmente não toda vez que você encontrar o limpo assim ele vai estar no setor de congelados tá o sabor é bem forte é um sabor do mar parece um mexilhão sabe mexilhão aquele marisco marisco que é tem laranja e tem branco só que ele é menor então assim o sabor é bem parecido é um sabor forte do mar só que a textura dele é mais gostosa eu adoro mexilhão mais lisa é não não é mais lisa mas por exemplo o mexilhão ele tem tipo várias ele é mais carnudo o vongoli é menorzinho então ele é mais gostosinho de comer você não quem não gosta muito vai gostar mais de vongoli do que de mexilhão por exemplo beleza e e acho que é isso tirei todas as dúvidas tirou até o pessoal falou que gostou da sua explanação aqui é obrigada explanação explicação explanação ah deve ter sido o corretor é bom então agora uma dica super legal de massas peraí boa qual dica é assim então é que eu tenho o meu molho esse molho de vongoli que a gente tá fazendo hoje ele é um molho a base de azeite certo eu não tenho um molho de tomate nem um molho branco aqui é um molho que é azeite basicamente e o caldinho do vongoli e o caldinho do tomate quando a gente coloca o macarrão aqui certo por mais que ele fique molhadinho às vezes ele acaba secando um pouco então a minha dica é colocar olha o Geraldo aí fala Geraldo o Geraldo eu falei de você hoje Geraldo que bom então a minha dica qual que é é pegar aqui então assim pra deixar esse molho esse macarrão mais suculento é pegar a água do cozimento do macarrão pra completar o nosso molho porque nessa água aqui do cozimento ela já tem sal e ela tem um pouquinho do amido da massa então é é uma eu não vou precisar retemperar minha massa pra tipo depois que eu colocar essa água e ela já é mais engrossadinha assim ela é uma água que tá grossinha não é água água que é super líquida então olha como fica um caldinho grosso gostoso tá vendo gostou da minha dica foi ótimo então eu vou passar mais um pouquinho e aí eu vou servir aqui e a gente vai tirar uma foto o que você tava falando do Geraldo hein Geraldo eu falei que fazia tempo que você não aparecia aqui e aí você via só depois e aí não dava pra eu te dar oi eu só te mandava uma mensagem aí no final vamos colocar umas folhinhas de manjericão eu não ponho antes pro manjericão não ficar preto exato Vinícius todas as terças às oito e meia aqui na página do Chef Time um prato novo e uma receita super fácil e um sorteio também calma antes de eu servir eu vou Ju pode sortear e aí eu vou só recapitular a receita um pouco enquanto a Ju tá sorteando aí daqui a pouco eu já conto quem é o vencedor tá bom? top o Diego falou que não conseguiu entrar na página estranho né na página o que do sorteio? falou que tava indisponível Ju depois dá uma olhada mas acho que a galera pra um monte de gente rolou olha pra finalizar um azeitinho e uma pimentinha do rei vai um vinhozinho pra combinar ou não? vai óbvio gostaram? nossa a pessoa adorou uma galera assistindo vamos que vamos vai ter sorteio agora se o Daniel quiser provar tem garfinho aqui ó já temos um vencedor você quer que eu recapitule a receita? ah quero é bom pra pra fixar mais ainda né? tá bom ó aqui ó galera você deixa todo mundo passando muita vontade né amor? eu quero que todo mundo faça é isso hum 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 gente muito fácil cozinha a massa normal refoga aqui na wok no azeite o alho depois o vongole espera secar bem bom demais olha aquela água que ele solta pimenta dedo de moça tomate picadinho olha a Dani mais azeite oi Dani põe a massa cozida acerta o caldinho da sua massa com a água do cozimento do macarrão mais azeite tá pronto você tá listo? yes e temos uma vencedora é a Flávia S Flávia se você é Flávia S o pessoal do Chef Time vai entrar em contato com você parabéns você ganhou uma caixa e igual essa só que com coisa dentro que essa tá vazia hum e é isso bom eu espero que vocês gostaram eu espero que vocês tenham gostado a Lê a Lê a Lê a Lê oi a Lê tava com muita saudade de fazer aqui os vídeos pra vocês valeu Silmara a gente fica assim meio perdido mas foi muito legal adoro vocês adoro gravar os vídeos e a gente se vê semana que vem né top falou galera tchau gente até terça-feira que vem 8h30 aqui na página beijo tchau 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 Obrigado.